Se nós quisermos medir a importância que os santos tinham na vida do católico medieval, nós podemos recordar de uma santa como Santa Genoveva, que viveu muito antes da cristandade. Na verdade, ela viveu na Gália, que seria a futura França, durante o período de transição da Antiguidade para a Idade Média. Ela assistiu às invasões bárbaras. A história dela é muito bonita, é uma história longa, ela viveu mais de 80 anos. Ela é uma alma de eleição. Uma vez ela estava na cidade dela com a mãe, quando passava pela cidade o bispo São Germano de Ossé. E São Germano a viu e profetizou que ela seria entregue ao serviço de Deus. E, de fato, imediatamente ela abraçou. Ela já tinha, desde pequena, manifestado isso, mas, sobretudo, depois disso, ela manifestou uma piedade além do normal, se fez virgem consagrada e passou a viver em Paris. Inclusive, nós estamos aqui na igreja de Santa Etienne du Monde, onde, com o esquife de Santa Genoveva, ela viveu aqui em Paris e o grande acontecimento da vida dela foi ter, através das suas orações, impedido que Átila, o terrível rei dos Hunos, invadisse Paris. E ela viveu muitos anos depois disso. Ela, o povo de Paris e das cercanias inteiras, a amava muitíssimo. Ela teve algum papel na conversão do rei Clóvis, ou, pelo menos, no aprofundamento da fé do rei Clóvis e de Santa Clotilde, que era sua amiga, o casal real era amigo dela. E, quando ela morreu, aqui em Paris, em cerca de 512, ela se tornou imediatamente, todos sabiam que ela era santa, e se tornou imediatamente venerada. E a devoção a ela não cessou de crescer ao longo da Idade Média e até na modernidade. E, desde os camponeses até os reis, era uma santa de devoção universal em Paris e foi se expandido para toda a França. Durante a Idade Média, que é o tempo, durante a cristandade, que é o tempo que nos importa, era a Santa Genoveva que os parisienses recorriam nas suas grandes dificuldades. E a história está repleta de acontecimentos, de tragédias que foram ou impedidas ou solucionadas em Paris por intercessão da santa. Por exemplo, houve uma epidemia de ergotismo em Paris. Centenas, milhares de pessoas se contaminaram, mas a epidemia parou imediatamente quando foi feita uma cerimônia com as relíquias de Santa Genoveva na catedral. Todos os doentes, exceto três, se curaram naquele momento. Décadas depois, em 1209, houve uma terrível enchente no Rio Sena, enchente que só cessou depois que o esquife de Santa Genoveva passou sobre uma das pontes do Rio Sena. E a história do restante da Idade Média e até durante a modernidade de intervenções milagrosas de Santa Genoveva e do fervor, do amor que o povo católico francês manifestava por ela, assim, são abundantes. Naturalmente, cada nação da cristandade tinha os seus santos padroeiros, mas Santa Genoveva, com esse papel que ela exerceu enquanto, em primeiro lugar, padroeira de Paris e depois venerada por todos os franceses, ainda na Idade Média, demonstra bem o que eram os santos na vida do católico medieval. Era, de fato, aquele amigo ao qual eles recorriam, que eles procuravam imitar, que eles procuravam amar, aos quais eles recorriam quando necessário. Infelizmente, durante a Revolução Santa Genoveva, que foi sempre tão amada pelo povo francês, tanto que o rei da França, Luís XV, em meados do século XVIII, após ser curado de uma doença por intercessão dela, construiu a Igreja de Santa Genoveva, que é o panteão nacional, hoje, francês, e lá ficavam as relíquias dela, mas, durante a Revolução, os revolucionários anticatólicos pegaram as relíquias dela e lançaram no esgoto de Paris. De modo que só restaram algumas partes de seu corpo, uma das quais é conservada logo ali, atrás desse belo esquife. Esse é um pequeno trecho do curso Em Busca da Civilização Católica, que nós gravamos recentemente na Europa. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, que é riquíssimo, participe do financiamento coletivo até essa sexta-feira, dia 26 de abril. Basta tocar no link que está aparecendo aqui no vídeo ou acessar o link na descrição. Basta tocar no link que está aparecendo aqui no vídeo